Olá, meu povo, boa noite. Aqui quem vos fala é Babalo de Chacabila, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. Hoje a minha live tem como objetivo falar sobre... Eu já falei sobre as indumentárias dos iaôs, né? Mas fazem questão de me perguntar de novo. E eu também, pela última vez, eu vou falar desse assunto. De traje de iaô. As pessoas acham bonito, né? Um ebome vestido com um conjunto mais brilhoso, conjunto de rechiliê, uma coisa mais bonita, mais enfeitado, os fios de conta grosso no pescoço, entendeu? Acham bonito. E é bonito mesmo, né? As indumentárias do Canomblé é muito bonita, né? As baianas, com aqueles idé, aqueles ibó, aquelas escravas de marfim, de dourado, né? São lindas as contas, né? Aquelas contas de crioula, né? Tanta coisa linda. É muito lindo. É tudo muito lindo, né? Aquelas saias bonitas, aqueles panos da costa, feito de rechiliê, daqueles bordados antigos, né? De crivo. Tem tanta coisa linda. O Canomblé é muito lindo. A indumentária é muito linda. Mas isso é também graduação, isso é posto, entendeu? Não é para o iniciado, não é para o iaô. Porque a pergunta é dos iaôs, entendeu? O iaô, ele tem que saber que, como eu sempre falo, o iaô é gente, o iaô tem sentimento. Mas ele está se iniciando, ele está principiando numa religião, entendeu? E o princípio é simples. É igual a criança quando nasce. Nasce como? Pelado. Só jogam ali um pão em cima dela para poder levar para dar banho e tudo, para depois pôr uma roupinha, entendeu? Então, o nascimento dentro do Canomblé também é muito simples, né? A roupa, a roupa de conta, que antigamente chamava roupa de conta, hoje que é roupa de ração, né? Mas falava-se roupa de conta. No tempo lá que marrava cachorro com linguiça, né? Essa roupa de ração que o pessoal usa é simples mesmo, é sem enfeite. Não tem abertura em renda, em entremeios, e nada disso para iaô. Entendeu? É lisa, é uma camisa lisa, entendeu? Aquela batinha, com aberturinha aqui do lado, calçolão, quase aqui na canela, um pouco abaixo da canela, e pronto. O Mocã, os seus Inhãs, o fio de Oxalá, de Emanjá, do seu Orixá, do santo da mãe de santo, entendeu? E pronto. Esse é a roupa do iaô. No dia do candomblé, ele pode até botar a mesma roupinha branca, limpinha, bonitinha, passar um perfuminho, uma ceiva de alfazema, ficar cheiroso, botar seus fiozinhos, seu Mocã, mas ele não tem mais o que pôr, até mesmo porque o homem não entra na roda para dançar o candomblé. Quem enfeita as rodas são as mulheres, né? Os homens ficam encostados, esperando até a hora que o santo chega para poder sair para dançar, né? Antes disso, o homem não dança na roda com o santo, né? Então, tem que ter o lugar dele. Então, e também depende muito das casas de candomblé. Tem casas que têm seus regulamentos, né? Que, às vezes, a gente que é do candomblé, às vezes nem aceita também, né? Mas também a gente não é obrigado a aceitar tudo, nem é obrigado também a concordar e a discordar de tudo. Cada um faz conforme é, manda o seu Axé. Não é isso? Então, no meu, no meu, da onde eu venho, no meu, iaou até um ano, é só a roupinha de ração, o seu Zinhanzinho e o seu Mocã e pronto. Não tem panos nenhum, não tem panos enrolados em lugar nenhum, não tem pano, não tem faixa, não tem pano de cabeça, não tem pano da costa, não tem nada disso. Ah, depois de um ano, depois de um ano, quer fazer uma roupinha de ração colorida, de pano de cor? Pode, pode fazer. Floridinho, estampadinho, de listrinha, de bolinha, sei lá, enfim, né? Para um ano, para os seus três anos, para o seu Oxumetá, pode? Pode, já pode. Ah, mas vou botar, quero botar uma roupa de Richelieu, quero botar um negócio. Ah, isso só depois dos sete anos. Só depois dos sete anos. Pelo menos aqui na minha casa. Agora, cada casa, sua casa, né? Aqui é dessa forma, né? Daí, nos seus sete anos, você bota. Bota uma roupa de Richelieu, bota uma conta grossa e se arrisque a ser afrontado, entendeu? E se arrisque a ser afrontado. Quem não pode com a mandinga, não carrega para atuar, não é isso? Então, você sabe o que é? Significa usar uma conta grossa do candomblé? Para você botar uma conta grossa do pescoço? Eu vou dizer no final disso. Entendeu? Então, você não... Aí, nos seus sete anos, você pode botar. Pode fazer uma roupa um pouco mais luxuosa para o seu orixá, né? Ali, mais bonita, mais vistosa. Pode? Pode, pode. Mas, enquanto, até fazer o ano de santo, não tem AD. É um laço na cabeça ou é uma rudia? Não se bota AD na cabeça. Do ano, pode botar um capacete baixinho, um AD fininho, pequenininho. Coisas muito simples. Como é o orixá de verdade, né? Nos sete anos, como eu disse, daí a pessoa já se torna ebome, daí já dá aquele grauzinho a mais, né? A pessoa já se veste mais importante, já bota mais uns ideias, bota mais uns fios no pescoço para ficar com o pescoço mais cheio, né? Porque também já é direito dela, né? Já está nos seus direitos de poder usar também, né? E é isso. Então, os iaôs têm que se conscientizar que ele é iaô, né? Que ele é iaô, que ele pode só ir até ali. Ah, mas eu tenho dinheiro para fazer. Mas não é o dinheiro que faz o candomblé. Entendeu? Tem pais santo que não se importam. Se você quiser botar ouro no seu santo, na sua saída. Mas eu, aqui na minha casa, eu ainda me importo. Entendeu? Eu até agora, dependendo do caso, do barco que eu coloco, o iaô nem vê a roupa que veste, que seu santo vai vestir, vai sair. Eu não deixo ver. A pessoa só vê a roupa do santo depois, quando já saiu, que vê a roupa no cabide. Não vê a roupa que vai vestir. Entendeu? É costume. Eu fui acostumado assim, fui criado assim. E assim eu sigo. Como tem gente, como tem casas, que o filho só vai ver a roupa do santo dele nos sete anos. Não vê antes também. Então, mas isso tudo é do tempo do onça, né? Isso tudo não tem mais valor. Isso não precisa mais. Hoje o próprio iaô vai lá, compra seu pano de renda, de lantejoula, de brilho e tal. Já manda fazer, paga pra fazer. Já chega na casa todo, a roupa toda pra sair arrasando, né? Fazer o quê? Ou a gente deixa ele sair daquele jeito ou ele não sai, né? Ou ele vai embora, né? Então, fazer-se o quê? Tá difícil viver dentro do canoblé hoje em dia. Agora, falando da conta grossa. Só visto uma conta grossa, o dia que você se saber que você pode se segurar. O dia saber que você se garante. E daí a pessoa vai mandar você cantar meia dúzia de cantiga na frente do Zatabaco. Quero ver se você se garante. Pra poder botar uma conta grossa no pescoço. Entendeu? Então, se você não tá bom, não coloque. Fique com o seu fiozinho fininho de iaô, que é melhor. Porque ninguém vai reparar. Agora, bota uma conta grossa e manda você cantar 3, 4, 5 de cá. Quero ver o que você vai fazer. Vai passar vergonha. Só veste conta grossa quem sabe. Quem não sabe, cala a boca. Entendeu? É isso. Tá bom? Beijo para todos. Ó, má dica, hein? Isso foi má dica. Dos antigos, hein? Tá bom? Que o Orixá e o Bobo da Vida com saúde a todos. Muita paz e prosperidade. Um grande beijo.